Um trabalho inédito está ocorrendo em Januália. Alguns moradores, no início da Rua 2 do bairro Brasilina, querendo a pavimentação da rua, decidiram comprar o material e procuraram a Prefeitura para que participasse com a mão de obra. Uma parceria pública-privada foi fechada. Quase 500 metros da rua estão pavimentadas. A iniciativa de calçar a via, oferecendo todo o material, partiu do dono deste posto de combustíveis. A princípio, antes de inaugurar, deu uma chuvada, deu um lamaceiro aqui na rua. Isso, para a imagem do posto, ficaria muito ruim. Poderia espantar o cliente. Aí eu comecei a iniciativa e calcei a rua. A terraplanagem foi por conta da Prefeitura. Agora o restante foi tudo por minha conta. E a mão de obra? Mão de obra também. Mão de obra, material, tudo, me fiz, tudo por minha conta. Como é que você observa isso? Uma empresa privada fazendo serviço público? Eu não sei a situação da Prefeitura, questão financeira, mas eu queria pressa, né? Eles falaram que ia dar, mas eu queria pressa, eu tive que fazer por minha conta. Com a proposta de Jadson, outros moradores da mesma rua copiaram a ideia e continuaram com a pavimentação. Edmilson é um deles. Ele já comprou meio fio, areia e quase 5 mil paralepípedos. Ele acredita que o investimento compensa. Porque o benefício é a venda do meu vizinho, eu achei vantajoso fazer o calçamento cá, porque é um benefício para a gente, a rua valoriza a casa, né? E não entra lamba para dentro da casa. Aí eu fui à Prefeitura, consegui a mão de obra, e os materiais estão comprando tudo por conta da gente. Com o IPTU em dia, Edmilson já tem a base de quanto ele vai desembolsar neste serviço público-privado. A faixa é de 1 mil a 1.500 reais, mais ou menos. Não tenho a noção, mas eu acho que vai ser isso. Você acha vantagem investir assim? Com certeza, a casa valoriza, né? E a cidade, Vidal falou para mim, se todo mundo fizesse a iniciativa, a cidade seria toda calçada. Porque a gente entra com material e a Prefeitura com a mão de obra. E a mão de obra, de responsabilidade da Prefeitura, conta com quatro funcionários, que trabalham debaixo de sol forte durante oito horas por dia. Seu Geraldo é calceteiro há 30 anos, e disse que ficou surpreso ao saber que iria realizar um serviço para o município, porém, financiado pelos moradores. Não, nunca fiz, não. Nunca fiz. Ah, eu não sei não. Eu acho meio estranho, sei lá. Eu acho bom. Acho bom. Porque pelo menos a pessoa sai da lama, né? A dificuldade hoje de recursos para estar fazendo pavimentação, drenagem de água, então nós tomamos essa iniciativa com os moradores, né? Então a Prefeitura entra com a mão de obra, né? O serviço técnico e a mão de obra e os moradores com o material, né? Então nós estamos fazendo essa parceria e está dando certo. Inclusive outros moradores já nos procuraram, já estão fazendo contato com vários moradores de outras ruas, que estão comprando essa ideia, né? E está dando certo. Graças a Deus a coisa vai dar certo e não podemos fazer dez ruas, porque nós não temos mão de obra suficiente. Mas fazer uma termina, faz outra, então aqueles ruas, aqueles moradores que interessarem, que tiver condições de estar comprando esse material, nós vamos estar fazendo essa parceria e eu acho que vai, a coisa que vai amenizar um pouco é o problema de falta de pavimentação nas ruas de anuária. Para a Prefeitura, este tipo de serviço faz parte da PPP, Parceria Público-Privado, já que segundo a administração municipal, faltam recursos para pavimentação pública. O secretário de Planejamento entende que este tipo de projeto só vem a fomentar o envolvimento da população na contribuição do desenvolvimento do município. Nós, enquanto administradores públicos, nós somos funcionários, nós somos empregados da população. A Prefeitura nada mais é que um departamento administrativo para tomar conta dos interesses da própria população. E a população retribui como? Pagando seus impostos e participando efetivamente da administração. Ora, se os recursos que entram no município não são suficientes para fazer esses investimentos, eu não acho vergonhoso nem temerário que a população ajude. Está fazendo para ela mesmo, está fazendo para a sua cidade mesmo. Então, eu acho que é uma solução inteligente, uma solução que pode vir, inclusive, a virar um programa de governo, A partir do momento que os moradores se conscientizem que são, não obrigados, mas fazem parte da cidadania participar das decisões e das coisas que o município faz, acho extremamente natural esse tipo de comportamento. Se todo mundo fizesse assim, eu acho que era vantajoso. Porque a Prefeitura, depende de tudo da Prefeitura, eu acho que fica muito pesado também. Nós temos que tomar uma iniciativa, né? Eu penso assim. Mesmo sendo via pública? Com certeza.